Meu querido Brasil Varunil, eu quero fazer uma pergunta agora direto. É o ministro da saúde, o Mandetta, né? É o ministro da saúde? Mandetta? Luiz Henrique Mandetta. Ministro, 8 bilhões, 8 bilhões. Sabe quantos respiradores Manaus recebeu? Quantos foi, meu filho? Dez. É um para cada seis cidades. Ministro, está de brincadeira? O senhor está de brincadeira? O senhor mandar dez respiradores para Manaus? É para ver se morre mais gente? Não, agora tem que mandar. Oi, pois não? E na live do ministro Henrique Mandetta, ele disse que se morasse em Manaus, estaria muito preocupado, é? Preocupado. O senhor está muito preocupado com a gente aqui em Manaus. Olha, o senhor me comoveu. Quer dizer que se o senhor morasse aqui, o senhor estaria preocupado. Como o senhor não mora, não precisa se preocupar, não é? A gente está aqui que, não é? Mandetta. 8 bilhões, bícele, B de bola, bilhões liberados. Sabe quantos respiradores para Manaus? Dez. Dez respiradores. Sabe quanto é? Estou dividindo isso, é um para cada seis cidades. Imagina um respirador para seis cidades. É uma falta de respeito com o povo. Não, eu quero ver onde é que vai parar esse negócio. Eu quero ver até onde vai. Quando o povo se revoltar. Mandetta, tu vai tomar no olho da jaca, Mandetta. Porque, ué, o povo vai ficar com raiva de tu. 8 bilhões, minha gente. É muito dinheiro, não? É muito dinheiro, não? 8 bilhões, é muito dinheiro, hein? Mas se fosse para estádio, eu estava liberado ou não? Se fosse para estádio de futebol, oi? Oi não? Oi? 8 bilhões, só para saúde. Só para saúde. E o dinheiro foi para onde? Lá em casa. E eu sei. Eu tinha que perguntar a ele, eu estou perguntando ao Henrique Mandetta. Eu quero a resposta dele. Mandetta, os outros foram para onde? Vem cá, você mesmo vai perguntar a ele. Vem cá, vem. Faça uma coisa aqui de utilidade no serviço de sociedade, vá. Os outros foram para onde? Como é o nome dele? Mandetta, Mandetta. Saia, 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 saia. Eu dei uma oportunidade, não dei? Deu. CPF, cancela. Miserável, jumento, ofo. Voltar para o ABC. Você tem que voltar para o Jardim 2, caba safado. Eu estou com raiva tão nervoso. CPF, cancelado. Você vai voltar a fazer massinha na escola, caba safado. Você não sabe falar, nem aprender. Você não sabe ler. Seu jegue. Jague da outra. Seu jegue. CPF, cancelado. Bora. Eu estou com tanta raiva de tu perder um tempo na televisão brasileira. CPF, cancelado. O CPF, cancelado.